Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez de exame de volta e com duas notícias maravilhosas. Uma é referente ao auxílio emergencial, aos beneficiários. O auxílio emergencial poderá ser permanente, tá sabendo disso? Falei isso em vídeos anteriores, muita gente perguntando como, qual é a possibilidade, como isso pode acontecer, vou explicar nesse vídeo. O auxílio emergencial poderá ser permanente. Quem disse isso? O ministro Paulo Guedes. Você vai entender qual o processo para que isso aconteça. Beneficiários do Bolsa Família, ô Alex, tantas mudanças que irão acontecer com o Bolsa Família, aumento no número de vagas, aumento nos valores, valor médio 300 reais, 50% de aumento em cima do valor do que você recebe atualmente, essas serão as mudanças, mas vagas de 14,7 chegará até 19. milhões de pessoas e mais. Você saber que quem conseguiu emprego faz parte do Bolsa Família e assinar carteira, o governo já está estudando a possibilidade de autorizar que você continue recebendo o Bolsa Família mesmo com a carteira assinada, só que não vai receber o valor integral. Vai receber 50% do valor do Bolsa Família. Isso é certo, Alex? Você vai explicar. Esses debates estão para acontecer e um das mudanças que estão no texto para ser debatido é essa. Todos os beneficiários do Bolsa Família, mesmo conseguindo emprego com carteira assinada, poderão continuar recebendo o benefício do Bolsa Família, porém não valor integral e sim, pelo menos 50%. Vou explicar, tá? Como é que você está, hein? Está tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Quero desejar, sim, já um dia abençoado por Deus, abençoado mesmo, tá? Com muita paz, muita luz, muita saúde, muita harmonia, comunhão, tá? Dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois termina esquecendo, essa é a grande verdade. Faz isso agora, dá esse like aqui, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. A notícia é boa. Olha, gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma entrevista, em que o governo está justamente estudando essa possibilidade de tornar o programa do auxílio emergencial um programa fixo, um programa permanente, pago de forma para sempre, enquanto tiver essa lei. Ô Alex, isso pode acontecer? Pode. Isso quer dizer que quando esse benefício acabar em novembro desse ano, ele pode ser prorrogado ainda de forma indefinida, para uma grande parte de pessoas que estão recebendo hoje o auxílio emergencial. Isso é possível? Segundo o ministro Paulo Guedes, sim. Preste atenção. Ele ainda não deu muitos detalhes sobre essa possibilidade. No entanto, ele deixou bem claro que a mudança teria alguma relação com o pagamento do seguro-desemprego. Ou seja, provavelmente esse auxílio emergencial permanente seria dado apenas para que esteja sem emprego, com renda zerada. É isso o projeto? É esse o projeto? Bem, em paralelo a tudo isso, a intenção do governo federal é que essa pessoa busque uma oportunidade de trabalho. Para ajudar nessa busca, o governo tem a intenção de criar um banco de empregos com milhares de oportunidades sendo oferecidas mensalmente para quem esteja recebendo esse benefício. De acordo com o ministro Paulo Guedes, o auxílio emergencial deixaria de ser um projeto temporário e passaria a substituir fixamente o atual seguro-desemprego. Para quem não sabe, o seguro-desemprego é um dinheiro que o governo paga para os empregados que perdem o emprego e que estão precisando de uma ajuda financeira. apesar de não dar mais detalhes sobre essa mudança, sobre essa ideia, informações de bastidores dão conta de que o ministro Paulo Guedes está querendo deixar o auxílio emergencial para pagar apenas aos desempregados do país. Seria, portanto, uma proposta ousada. Isso considerando que o governo afirma que não tem mais dinheiro para fazer esses repasses. E aí é uma situação. No entanto, vale sempre lembrar que Guedes deixou claro que tudo isso ainda está no campo dos estudos, dos debates, tudo em análise. Dentro do governo federal, ainda não se bateu o martelo sobre o futuro do auxílio emergencial. Milhões de pessoas ainda estão ansiosas para acontecer o que irá acontecer com elas em novembro, quando o auxílio emergencial encerrar. Há uma possibilidade também de ser prorrogado, dependendo da imunização, das vacinas. Poderá ser ainda acontecer uma segunda prorrogação de novembro e dezembro. O governo ainda não falou sobre isso, mas o ministro Paulo Guedes já deixou a entender que vai depender da pandemia. Se os casos, se as vacinas, se as pessoas não forem vacinadas pelo menos em 60%, 70% do público adulto, isso poderá acontecer. Bem, sobre a fala do ministro Paulo Guedes, muita gente comenta, mas na verdade o que ele quis dizer é que milhões de pessoas que estão recebendo auxílio emergencial hoje não se encaixam para receber o Bolsa Família nos moldes que ele está preparando, configurando hoje, vai receber, portanto, esse novo benefício. O Bolsa Família hoje atinge aproximadamente 14,7 milhões de famílias. É devido para famílias extremamente pobres. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. Vai ser mudado isso aí, com essa mudança do Bolsa Família, tá? Vai ser alterado. As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 89,01 até R$ 178,00 por pessoa. E isso também será mudado. Pelo menos é o que está sendo divulgado, anunciado. O que vai acontecer depois de terminar o auxílio emergencial nesse ano é que o governo busca a criação de um novo benefício com um nome diferente do Bolsa Família e ele teria critérios diferentes do Bolsa Família atual. Isso faria que muitas pessoas que recebem o auxílio emergencial hoje em dia passem a ter dinheiro, aliás, ter direito também a esse benefício que pode ter um valor médio de R$ 250,00 a R$ 300,00. Por isso que Paulo Guedes fala que o auxílio emergencial poderá ser permanente. Na verdade, seria através desse novo benefício que passaria a se chamar renda cidadã. Ele irá englobar todos os que já recebem o Bolsa Família, atualmente mais milhões de pessoas vindo do auxílio emergencial. mesmo com essa ideia que o governo tem, o governo afirma que não tem como pagar um benefício permanente para esse número grande de pessoas, apenas uma parte dos que estão recebendo o auxílio emergencial hoje teria direito a acessar a esse novo benefício que o governo pretende. Estamos acompanhando e, lógico, a gente vai esperar que essas apresentações ou que essa apresentação desse novo programa aconteça e traga todos os detalhes como isso será possível. Auxílio emergencial permanente para quem estiver desempregado para substituir o seguro desemprego. A última informação é você que faz parte do Bolsa Família. Atenção, olha, o governo vai estudar a possibilidade de liberar a metade do seu benefício do Bolsa Família. Se você hoje recebe, por exemplo, R$ 200 e se você conseguir um trabalho com carteira assinada, o governo não vai tirar você do Bolsa Família, mas em compensação vai deixar você recebendo, porém, a metade, ou seja, recebe R$ 100 do Bolsa, conseguiu emprego carteira assinada, está dentro dos critérios estabelecidos, aqueles valores que eles sempre deixam no limite, até dois salários mínimos, aliás, meio salário mínimo em renda per capita. As regras que o governo sempre deixa bem claro. Tem uma carteira assinada, conseguiu emprego aí, então vai perder o Bolsa Família? Não. O governo já está estudando liberar que você continue recebendo o Bolsa Família, porém, não o valor integral, pelo menos a metade. Essa ideia, 50%, tá? Alex, isso já é oficial? Não. É um projeto que está sendo estudado e aí a gente está aguardando a apresentação desse programa. De todas as mudanças que irão acontecer com o Bolsa Família, isso deve acontecer, deve ser apresentado daqui para o dia 18 desse mês, já que teremos o recesso. E esse é o propósito do ministro Paulo Guedes, João Roma Neto e também do presidente Bolsonaro é anunciar essas mudanças do Bolsa Família, é aguardar. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Na linha do tempo do Facebook é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? Dá a tua opinião, o que é que você acha sobre isso? Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexsilva, que está na minha lista de amigos, vai lá, blogalexsilva no Instagram. Abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.